Fala pessoal, tudo bom? Pessoal, tenho recebido muitas dúvidas aqui, tá? Referente a Loto Fácil, investidor profissional. Então eu resolvi trazer esse vídeo pra esclarecer pra você que tá com dúvida, pra você que quer realmente ver resultados, tá bom? Eu vou deixar pra você o resultado aí, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender onde que tá os resultados e como funciona esse PDF, tá bom? Não é sistema robótico, não é planilha e não é nenhum desdobramento, tá bom? Loto Fácil, investidor profissional, é nada mais, nada menos do que dezenas preparadas e montadas exclusivamente pra você colocar dentro dos seus jogos. Não é nada muito complexo, o PDF, que é o arquivo que você recebe após a sua compra, ele vem todo explicadinho, detalhado, tá bom? Eu não sou o dono, nem o criador, deste método, tá bom? Que foi gerado pra você em PDF. Mas eu vou dar um exemplo pra você de como a gente cria os jogos com o Loto Fácil, investidor profissional. Já que tem gente tendo muitas dúvidas. Tá aqui uma simulação que eu fiz, tá bom? Basicamente, essa simulação eu posso usar em quantos jogos eu quiser, eu não preciso só usar nesse concurso, eu posso usar em outros concursos, eu posso usar em 5 concursos seguidos, tá bom? Não tem uma diferença pra você usar mesmo, como você pode ver, eu não tenho só um, eu tenho vários panfletos aqui de Loto Fácil, realmente, eu estudo, eu jogo Loto Fácil, tá bom? E galera, como é que funciona, o que é esse treinamento, esse método, tá bom? Ele é, são dezenas selecionadas, dezenas que foram feitas uma pesquisa, um estudo, tá, sobre elas. E elas tem uma probabilidade muito maior de sair combinadas, ou seja, eu vou dar um exemplo pra você aqui, fica mais fácil. A dezena 1, ela tem uma probabilidade maior de sair na combinação com a 3, tá bom? Então, essas combinações, elas são feitas, elas foram selecionadas numa base de não sei quantos mil concursos e foram trazidas pra vocês. Por quê? Através desses estudos foi descoberto que pessoas comum estavam tendo bons resultados, tá bom? Então, aplicando esse método, tá, você consegue aumentar suas probabilidades pra ter resultado. Não é milagre, não é de uma hora pra outra, você não vai ganhar dinheiro numa hora pra outra, de um dia pro outro. Não é assim. Como eu mostrei pra você, é uma metodologia, você tem que seguir o padrão. Você pode colocar as dezenas no padrão 1, padrão 2 e padrão 3, tá bom? Copiá-las, basicamente, o que tá ali. Você só vai alterar algumas coisas. Mas o PDF, ele vem bem explicadinho, não dá pra mostrar pra vocês, porque eu vou mostrar basicamente tudo que tem ali dentro e vai levar muito tempo pra me explicar. Então, se você for lá e ler, você vai entender. Tá aqui o jogo 1, o jogo 2 e o jogo 3. Você pegou a dezena, jogou aqui dentro, você já vai ter um padrão. Aqui você mantém o mesmo padrão e aqui você mantém quase o mesmo padrão. Então, o Loto Fácil Investidor Profissional não precisa investir muita grana pra você ter resultado, tá bom? Com poucos jogos, você já começa a fazer testes. Eu recomendo que você faça o teste e depois vê o resultado. Vai fazendo mais testes. No começo, você faz 5 jogos, no máximo 10. E depois você vai escalando esses jogos com resultados, tá bom? O método, ele funciona. Ele vale a pena, como eu falei pra vocês. As dezenas selecionadas, as que mais saíram em combinações, vão estar dentro desse PDF aí. Tá bom? Mas você tem que clicar no site que vai estar na descrição e fazer aí o seu pedido. Vê lá, assiste o vídeo, vê o que você acha, tá bom? Porque vale muito a pena ainda o Loto Fácil Investidor Profissional. Porque ele te dá as combinações aí de uma maneira inteligente que você só vai jogar lá dentro e alterar algumas coisinhas. Mas necessariamente, não precisa alterar muita coisa na performance do jogo, tá bom? Galera, o resultado. Vocês que querem ver resultado, vai estar no Instagram do Loto Fácil que eu fiz pra vocês, investidor profissional. E eu tô jogando resultados lá. Resultados que eu já tive com esse treinamento. Resultados que eu tô tendo com estudos com base nesse treinamento também. Beleza? Então é isso daí. Um forte abraço. Tudo de bom. Vai estar na descrição o site. Corre aí. Pega o seu. Tamo junto. Valeu. Tchau.